A Pig abriu a porta! Ai meu Deus do céu, calma, calma! Que babana! Nossa, agora aqui a porta de saída abrindo... Isso! Ai que susto! A porca tá aqui! Ai! Meu Deus do céu, Rainbow Dash, cuidado! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rainbow Dash, novamente no canal da Lully Heritage! E hoje eu voltei aqui no Pig Book 1 para jogar o primeiro capítulo, que é o da casa! Então bora lá! Então está começando! Só sei que eu quero escapar desse lugar, porque eu quero desafiar a Applejack novamente para ver quem escapa primeiro! E eu vou dar uma treinadinha aqui! Mas não contem pra ela não, viu gente? Por favor! Bom, bora lá! Torçam por mim, por favor! Um beijo para a Tina e para a Marina, que estão aqui comigo! Vou pegar aqui essa chave... Chave inglesa? Ah, chave roxa... Ai, a Pig já vai começar! Ah não, 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 Rainbow não bobeia! E o Rainbow... Por que você fez isso? Mas eu não vou morrer, lógico, né gente? Porque eu sou pro... Vocês já me conhecem! Mas torce, viu? Torcem! Porque às vezes eu posso estar em um dos meus dias de azar! Então torçam por mim, hein? Deixa eu vir pra cá! Vim pra baixo! Deixa eu abrir ali! Seguem a Lully lá no Instagram! Que é arroba Lully Heritage! Tá, deixa eu vou... Ah não! Ai meu Deus! Calma, Rainbow! Você vai conseguir! Vamos ver se já abriram a porta verde! Abriram! Isso, já abriram! Ah! Mas já pegaram a chave vermelha, então... Provavelmente estão indo abrir ou já abriram! Tomara que sim, porque já adianta o meu servicinho aqui da Dash, né? Ó a menina... Essa linda tá aqui! Ai que susto! Acho que a Pig tá vindo! Escutei o barulho! Ainda mais que ela fechou a porta! Ai, não vou arriscar não! Ah, menina tá com a chave vermelha! Vem cá! Como que ela chama? Não sei! Mas vem cá, menininha ruiva! Vem cá! Vem cá, ó! Bula a janela com a Dash! Ai, não consigo! Ai, pensei que ela tava vindo, gente! Essa porca do vestido vermelho! Estava com saudades de jogar aqui na casa, né? Acho que ela tá ali, hein? Ai! Tá, vamos lá em cima! Porque vai que ela já abriu! Não custa olhar! Ai, já colocaram a... A madeira! Boa! Ô menina! A menina ainda não abriu aqui! Não caia! Isso! Eita! Pig matou alguém! Vamos aqui! Ai, ui, ui, ui! Nossa, subi na parede! Pig não está aqui! Vamos lá! Estou rápida, hein? Nem digo ir! Nem vou dizer isso! Aqui é o martelo e eu falar a madeira! Ô, ô! Respira! Fundo, Raybon Dash! Vamos ver se tem alguma coisa no banheiro! Mas provavelmente já pegaram se tinha, né? Nossa! Que susto que eu tinha levado! Ok! Agora aqui é a porta de saída abrindo! Isso! Ai, que susto! A porca está aqui! Ai! Ai, meu Deus! Quase que eu morro! Quase que eu morro! Ah! Bobona! Que bobona! Ah! 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 Nossa! Meu Deus do céu! Raybon Dash! Cuidado! Agora é só lá no porão que eu tenho que usar esse martelo! Vamos lá! Vamos lá embaixo! Nossa, ainda tem um cofre amarelo aqui! Eita, gente! Ajuda a Dash, viu? Ajuda a Dash! Deixa eu ir ali! Não tem nada! Só o cofre roxo! E dentro dele vai ter a arma! Pra parar a Pink! Não preciso agora! Vamos ver se tem alguma coisa ali! Não tem! Lá em cima! Tem que achar de laranja lá em cima! Lá em cima? É, lá em cima! Isso mesmo, o Dash! Tô! Ah! Ah! A Pink tá seguindo a menininha ali! Obrigada, Marina! A menina ainda não abriu! A menina! Acho que a menina é novata! Ah! Já pegaram a chave laranja! Ó! Houve barulho de porta! Não abriram aqui! Ô, gente! Ajuda a Dash! Se... Gente! Se não abrirem essa porta aqui! Porque eu sou noob! Ah! A menina deve ter morrido! Ótimo! Ótimo não, coitada! Porque aí quanto mais gente morre, menos gente sobra! E é mais chance da Pig me seguir! Eita! Ah! Que susto! Meu Deus, ué! Como assim? Não é justo! Não morre! Não morre! Não morre! Não morre! Não morre! Deixa o like e deixa, galera! Deixa o like e deixa! Por favor! Isso! Muito bem! Nossa, que susto o menino com a C me deixa pra trás! Quer ver que ela vai pular lá de cima? Ou ela... Pula! Pula, porca! Vem, pula! Ela vai descer a escada? Eita! Aqui! Não! Não! Eu tô... Não, não! Tô bobeando! Tô bobeando! Tô bobeando! Eu vou esperar um pouco! Eu acho que o menino vai pegar! Ô, porca! Pula aqui logo! Ah! Ela matou o menino! Já era! Ela vai descer aqui! Vamos ver se tem alguma coisa aqui embaixo! Ó! Cinco minutos! Dash! Cinco minutinhos! Vamos ver o que tem aqui fora! Acho que não vai ter nada, né? Não! Ah! Chave laranja! Oi! Oi! O quê? Tá! Deixa eu pegar essa chave aqui! Porque às vezes ela quer que eu pego, né? Não tô conseguindo pegar! Ai, meu Deus! Prontinho! Eita! Abriu a porta! Ai, meu Deus do céu! Calma! Calma! Vem, vem! Ah! Aqui tá aberto! Eu já sabia, claro, né? Eu já sabia, mas eu esqueci! Vamos... Vamos vir aqui pegando um atalho! Eu tenho que ir lá pra cima! Eu não só abri a porta aqui! Ué! Tô escutando a porca! Será que ela tá vindo? Acho que ela tá vindo, gente! A chave varila! Muito bem, Ribondash! Parabéns! Ou uma engrenagem! Ah! Mas a gente precisa dar chave ciano pra abrir a casinha do cachorro lá fora! É! Parece uma casinha de cachorro, né, gente? Na minha opinião! Vamos abrir aqui e pegar a senha! Nossa! A gente tá quase! 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 Eu acho que eu escapo, hein? Aí eu vou estar pronta! Mentira! Eu vou treinar muito mais pra eu conseguir escapar da Apple! Ah lá! Isso! Distrai ela, por favor, Marina! Distrai ela! Eita! Nossa! Piggy! Por favor, não venha atrás de mim! Rainbow! Agora você precisa subir lá na escada! É! Lá pra cima, né? Obviamente! Não seria pra baixo, óbvio, né? Porque não dá! E... Pera aí! Olha lá! De que elas estão brincando de cirandinha! É! Eu espero que a Marina ganha, hein? Porque a Peppa... Nananina não! Porque senão vai sobrar só eu também! Não! Eu não quero que sobra só eu! Eita! Nananina não! Peguei a chave! E... Depois eu vou fazer sinal pra ela! Deixa eu fazer sinal pra ela! Aqui! Aqui! Aqui, Marina! Vem cá! Vem cá! Vem! Depois eu faço! Ai, tomara que ela desconfie, né? Onde que eu vi a engrenagem? Vem cá, Marina! Isso! Isso! Deixa eu buscar a engrenagem verde! Vai! Vai, Rainbow! Vai, Rainbow! Vai, Rainbow! Vai! Nossa, que duro escuro! Mas eu não tenho medo de escuro! E se for novo por aqui, se inscreva no canal! Deixa eu ir lá pra baixo! O que eu tinha visto lá embaixo! Espero que eu esteja certo e não esteja perdendo tempo! Achei! Vamos ver! Só isso que... Calma! Só isso que falta pra eu poder fugir desta casa! O primeiro mapa de tudo! Uau! Nossa, hein? Vamos lá! Eu joguei pig aqui, gente! Eu joguei no mapa dos esgotos do Book 2! Vai estar aqui em cima dos cards! Opa! Tava indo pra lá! Porque eu estava conversando com uns lulitinhos! Isso! Vamos lá! A gente pega a chave branca! E... O que nós vamos fazer mesmo? Escapar! Com calma! Porcos não estão vindo? Ou melhor, porca, né? Vamos ver se tem alguém perto! Ou melhor, uma porca, né? Isso! Brincando de cirandinha ainda? Eu também vou querer entrar nessa brincadeira! Mas não agora! Aê, pessoal! Consegui! E a porca ficou pra trás! O tempo não foi tão bom! Eu vou ter que treinar mais! Mas eu consigo! E os beijos de hoje vão para... Lelê Dash MLP Para Bibi Gamer E para seu primo Gui Gamer E para Cecília Menezes! Beijos! E um beijo pra todos e tchau, tchau! E um beijo pra vocês!